Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô bolado WhatsApp tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e o sexo bolado Te do pirocada de baixo pra cima, tu do pirocada de cima pra baixo Do pirocada de baixo pra cima, vai no chão, bebê Vai, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, caralho Cê tá novinha, cê tá novinha, vai, 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 caralho Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, vai, safada Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, caralho Cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, vai, vai do swing Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô bolado WhatsApp tocou com uma proposta irrecusável O moral de Andaraí e Maria Whisky, cama, boxe e o sexo bolado Te do pirocada de baixo pra cima, tu da papo pra cima, tu do pirocada Vai tu do pirocada, vai no chão, legora, vai, vai, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, caralho Cê tá porra, cê tá porra, vai, cê tá porra, cê tá porra, vai, cê tá porra, vai, cê tá porra Senta a porra, vai Senta a porra Senta a porra, vai Senta a porra Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Galera, peço só um minutinho a vocês Que vai consertar a caixa aqui da guitarra Pra gente continuar o show